Haha, por essa vocês nem esperavam né Deaureu O Madelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Haha DJSCJ tá lançando o Madelão E aí DJSCJ lança a Braba, tá ligado né Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de comer, me chamando de delume Sustenta, sustenta, sustenta no palco de comer Sustenta, sustenta, sustenta no palco de comer Tá cansada de comer, me chamando de delume Sustenta, sustenta no palco de comer Sustenta, sustenta SCJ vai botar, Aurélio vai se empurrar O Deseira vai botar, 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 botar Vai, botar, 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 botar Não, 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 botar, 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 botar Tô na 17, doidinho pra que dar Tô na 17, doidinho pra que dar O fute vai te botar Os mandra que... Os mandra que vai te botar Vem novinha, vem pra cá Tô na 17, doidinho pra que dar Tô na 17, doidinho pra que dar O fute vai te botar Os mandra que... Os mandra que vai te botar 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 Os mandra que vai te botar